Olá, querido participante, seja bem-vinda a mais uma aula de redação. Eu sou professora Lise Adriane Magno e esta é mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. E você pode acompanhar essa aula por meio da apostila disponível no QR Code ou no link na descrição. Na aula de hoje, nós vamos conversar e falar para vocês sobre o tutorial da conclusão e ainda mostrar um modelo para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de produzir o último parágrafo da sua redação. É importante citar aqui a quantidade de linhas presentes em cada um dos parágrafos. Existem concursos e existem produções que permitem você utilizar cinco parágrafos. E isso se a quantidade de linhas gerais der aí uma quantidade de 30 linhas. No nosso edital, conforme já dito anteriormente, nós não temos ainda uma definição, uma determinação da quantidade de linhas que estarão disponíveis. Muito possivelmente, você vai se deparar com a oportunidade de escrever a sua redação e seu pensamento em 30 linhas. Então, para isso, nós dividimos essas 30 linhas em 4 parágrafos. A saber, a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Sendo que na introdução, o candidato pode escrever aí entre 6 a 7 linhas. A introdução 1, o candidato pode colocar de 7 a 8 linhas, por ser um parágrafo de maior quantidade, de mais abordagem. Como o próprio nome já diz, a palavra desenvolvimento tem a ver com aprofundamento dos aspectos que você vai levantar na sua tese. No desenvolvimento 2, nós temos aí de 7 a 8 linhas também. E na conclusão, que é o que nós vamos aprender hoje, nós temos aí de 6 a 7 linhas. É interessante também que eu diga que o aluno não deve fazer uma desproporção dessa quantidade de linhas. Embora o que mais interessa para essa avaliação seja a sua argumentação, seja a abordagem que você vai fazer, o aluno precisa pressupor de que a redação também tem um caráter estético. Então, candidatos que fazem redação com 5 linhas no primeiro parágrafo, depois ele faz no segundo parágrafo com 10, depois com 11, e depois ele volta para a conclusão com 4, isso representa, isso demonstra aí uma falha nessa estética do texto e isso pode comprometer o seu desenvolvimento, a sua performance ao longo da redação. A conclusão, por sua vez, é o último parágrafo e eu diria, me arriscaria a dizer, que é um dos parágrafos mais fáceis de você escrever e de você abordar. Isso porque a conclusão, ela tem duas características principais. Quais são elas? A primeira, eu posso ter uma conclusão baseada na retomada e na reflexão dos aspectos ditos anteriormente, ou eu posso ter uma conclusão baseada numa proposição. E o que significa proposição? É a mesma coisa que solução. Isso é uma característica muito comum de vestibulares e de exames que trazem em sua abordagem problemáticas. E dentro dessas problemáticas, você precisa levantar causas e consequências. E aí, na ordem mental de toda essa abordagem, se eu levanto causas e depois eu levanto as consequências, que são os impactos, muito obviamente, eu preciso levantar soluções para resolver esses dois problemas levantados. Isso faz muito sentido. Mas no Enem dos concursos, você pode optar pela primeira opção de conclusão. E o que é essa primeira opção? Você vai trazer ali uma retomada, você vai trazer uma reflexão dos aspectos anteriormente ditos. Eu costumo sempre dizer que você deve aproveitar os dois parágrafos de desenvolvimento para você realmente colocar os argumentos. A conclusão e a introdução não são parágrafos para você criar ou colocar coisas novas nesses dois. Mas você deve ali fazer um apanhado, uma retomada, trazer alguma característica nova, mas sem dar margem para a argumentação porque você já fez essa dinâmica nos dois parágrafos de desenvolvimento anteriores. E aí nessa conclusão aqui do Enem dos concursos, no que basicamente você vai fazer? Essa conclusão é dividida aí em quatro aspectos. Que quatro aspectos são esses? Primeiramente, você vai começar com um elemento coesivo. Essa expressão, elemento coesivo, ela se refere muito mais a uma questão gramatical. Então, não necessariamente esse elemento coesivo vai ser uma conjunção subordinada ou uma conjunção coordenada. Não necessariamente. Às vezes você pode colocar esse processo, pode aí ser chamado de operação argumentativa como a gente já viu nos parágrafos de desenvolvimento. Então, de repente, você pode construir uma frase que sirva de elemento de coesão para esse início aqui de conclusão. E aí você começa com um elemento coesivo, começa com essa frase e, obviamente, é uma frase conclusiva. E aí, para isso, a gente lança aqui algumas palavras e algumas expressões que vocês poderão colocar aí na sua redação. Por exemplo, Logo, portanto, assim, diante do argumentado, feitas as análises, antes as considerações, quaisquer dessas expressões que eu disse aqui, elas funcionarão aí como um elemento coesivo inicial. Em seguida, você faz uma frase de retomada desses aspectos. Vocês já perceberam que todo o início de cada parágrafo, você tem uma frase de apresentação. Isso é um elemento poderoso dentro da situação chamada de coesão textual. Óbvio, na hora que você começa o seu parágrafo, você está, na verdade, apresentando o que vai ter ali, né? O que vai conter. Então, essa frase inicial, ela precisa existir também na conclusão. Só que aqui, nós vamos ter uma frase chamada de frase de retomada. Você citou aspecto 1 e aspecto 2. Você citou o aspecto A e o aspecto B dentro da sua redação. Então, aqui na conclusão, nesse primeiro período, e a gente entende aqui que essas três partes são separadas por pontos continuandos, que a gente também chama isso de períodos. E você pode perceber que são períodos curtos, né? Para garantir a fluidez, para garantir a atividade do seu texto e, possivelmente, a progressão. Então, você vai citar aqui os dois argumentos que você citou, respectivamente, na sua tese e no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2. Em seguida, você vai utilizar aí um período para refletir genericamente sobre todos os aspectos que você levantou. Então, esse é o momento em que você vai lançar ali mão de uma coisa chamada de marca de indício de autoria. Ou seja, o que João, enquanto produtor do texto, considera sobre as considerações feitas. Quem já fez universidade, muito provável que já se deparou com uma coisa chamada de considerações finais, que é a parte final do seu trabalho científico. Pois bem, a conclusão, especialmente nessa segunda parte aqui, ela é uma espécie de considerações finais. Ou seja, aquilo que você concluiu ao longo da sua abordagem. Já a parte 3 da sua conclusão, a gente tem aqui uma breve intervenção. Eu vou mostrar para vocês um modelo que envolve tanto a reflexão como a proposição, que foram os dois aspectos que eu falei para você no início dessa aula. Aqui a gente levanta uma intervenção, ou seja, uma leve proposição. E esse início do período você pode dizer, é preciso, então verifica-se a necessidade de agentes realizarem tal ação. Então, aqui a gente chama isso de intervenção. Sem a gente citar os agentes diretos. Sem, por exemplo, você citar que o Ministério das Cidades vai fazer isso, que o Ministério da Economia, que o Ministério da Educação, que os ministérios e órgãos gerais que o Brasil tem, enquanto poderes executivos, ou poder legislativo também, que pode atuar ali como sendo uma solução para o problema. Depois, você vai colocar uma frase final. A gente chama essa frase final de frase de ouro. Não é uma frase que finaliza o seu parágrafo apenas, mas é uma frase que está ali para fechar o seu texto, fechar a sua redação. E uma indicação importante é que a gente pode utilizar uma estratégia chamada de texto redondo, que significa dizer que a última frase, ela precisa combinar, se conectar àquilo que você disse lá na linha 1. Claro que você só vai conseguir fazer isso se você planejar o seu texto. Nós ensinamos nos módulos anteriores que o planejamento é uma etapa fundamental, é uma etapa que dura ali em média de 5 a 10 minutos, mas que compensa para a sua redação inteira. Então, no planejamento, que você tem uma visão global, porque na hora que você anota em tópicos o que vai conter em cada parágrafo, na introdução, no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão, você consegue fazer esse tipo de jogo, que é o jogo que a gente diz aqui no texto redondo. Ou seja, a sua frase final, ela combina muito bem com aquilo que você trouxe lá no início, lá na dedução da sua referência na linha 1 da introdução, tá certo? E aí, a sua conclusão tem praticamente 6 a 7 linhas. Evite, preferencialmente, uma conclusão de 5, porque isso pode ficar ali desproporcional para o seu texto. E aí, a gente vai agora para um exemplo muito prático. Esse tema foi um tema, o último tema da Universidade Estadual do Maranhão, que já tem a herança de fazer temas mais subjetivos, mais abertos, temas que não trazem em seu bojo uma questão problemática, uma situação problemática, mas que nada impede que o produtor levante um problema dentro dessa questão, que mesmo que ela seja ali só de cunho reflexivo ou de subjetivo, a gente consiga encontrar. Olha que tema interessante, e é muito legal e muito pontual eu dizer isso, porque a Universidade Estadual do Maranhão trouxe essa temática e trouxe também, antes da prova, a leitura de três obras muito importantes que as três falavam sobre liberdade. Uma delas era a obra da autora brasileira Conceição Evaristo, e essa obra chamada de Olhos d'Água, que era uma coletânea de contos reais, que fica aí no imaginário da população, se é real ou se é imaginário, se é ficcional, ou se se relaciona com a população, essa obra falava diretamente da liberdade sob um ponto de vista étnico, visto que a população preta, dentro de todos os contos ali, perpassam por questões de preconceito, pela falta de direitos ligados à economia, ligados à moradia, ligados ao gênero, ligados principalmente à cor. Então o tema traz isso, sobre o que é viver em liberdade no século XXI. Fazendo a estratégia do scanner, a pergunta que você precisa fazer, vocês já estão vendo que é uma pergunta, mas você precisa fazer o seu questionamento para identificar qual é a tese, qual é o seu rumo, o seu percurso argumentativo. Se eu pergunto o que é viver em liberdade no século XXI, eu preciso responder com duas características, com duas formas, com duas afirmações, que eu, enquanto produtor, considere o que é viver em liberdade. E aí, ao longo dessa redação, o aluno podia fazer dois caminhos. O primeiro, ele pode dizer que viver em liberdade é o pleno usufruto dos direitos e, de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º e 6º, nós temos ali um direito garantido a toda a população, a vida, a segurança, a alimentação, a saúde, ao lazer, ao trabalho. E aí, viver em liberdade, que é a grande tônica da dignidade humana prevista pela Constituição brasileira, seria, no nosso caso brasileiro, usufruir de maneira eficaz ou de maneira global, e quando eu falo global, estou dizendo total, sobre esses direitos já previstos constitucionalmente. Então, o aluno poderia dizer isso, mas o aluno também poderia levantar um ponto negativo, que a gente chama isso de contraponto. O que é um contraponto? Uma fragilidade desse usufruto, no caso, desse usufruto de direitos. E aí, o aluno perceba que aqui não é um tema problemático, mas o aluno, dentro da sua abordagem, pode tranquilamente criar um tema que seja problema, trazendo ali problemáticas e impasses para uma vida em liberdade, uma vida de liberdade no século XXI, que realmente traga esse conceito de liberdade. E aí, por falar nisso, é muito coerente eu falar para vocês o que significa a liberdade sob o ponto de vista legal. E o que é legal? É o que se refere à legislação. A liberdade, para nós, ela é uma liberdade conforme os princípios antigos, contratualistas, de grandes filósofos, contratualistas do passado. E a liberdade diz que só é liberdade se eu tiver razão, se eu tiver senso, se eu tiver consciência. Por isso que é muito comum a conhecida expressão que é minha liberdade começa quando a do outro termina. Então, a liberdade não pode ser ali vista e classificada como uma libertinagem, mas a liberdade é a minha ação, a minha ação consciente, a minha ação sem prejudicar o outro, e aí, por isso, é viver também em liberdade. Então, o aluno poderia fazer uma dessas duas questões. E aí, eu trouxe aqui para vocês um modelo muito claro, dividido aqui por partes, colorido, para que você consiga entender cada uma daquelas partes lá dispostas no tutorial. Primeiramente, nós temos aqui um verbo, e tudo isso, ou depreende-se, portanto, a gente tem aqui a chamada operação argumentativa, que é utilizada pela presença de um verbo e de um elemento coesivo. Então, eu coloco, depreende-se, portanto. Eu posso dizer assim, portanto, diante do argumentado. Eu posso dizer assim, diante do argumentado, verificou-se. Eu posso dizer assim, frente às considerações feitas, diante das reflexões, diante dos argumentos apresentados. Então, quaisquer dessas que eu acabei de falar, poderão aí funcionar como essa primeira parte. Depreende-se, portanto, que a liberdade é essencial para a humanidade na contemporaneidade. Então, olhem como essa frase de retomada me dá um indício de que, ao longo da minha redação, eu trabalhei sobre a liberdade ser essencial para a humanidade na contemporaneidade. Olha como eu usei as palavras-chave. Liberdade, essencial, humanidade e contemporaneidade, que tem a mesma coisa a ver, que é a mesma coisa de século XXI, que é o que tem uma das palavras-chave do tema. E aí eu coloco ali a minha reflexão. Contudo, ela se diversificou em vários conceitos. Então, muito provável que o aluno utilizou ali dois conceitos de liberdade. E provavelmente um conceito de liberdade positiva, ou seja, viver liberdade em sua maneira plena, em sua maneira coerente. E no outro parágrafo, ele disse que essa liberdade é vivida, mas ela tem suas dificuldades para ser executada. Então, contudo, ela se diversificou em vários conceitos. E alguns, como a autoafirmação de ser livre de forma demasiada, podem comprometer o homem. Então, muito provável que o segundo parágrafo dele, ou seja, aliás, o segundo desenvolvimento, ou seja, o terceiro parágrafo, falou sobre essa autoafirmação de ser livre e essa liberdade de ser confundida aí com libertinagem. A palavra demasiada significa viver intensamente. Então, o aluno retoma aqui e faz em seguida essa reflexão diante das coisas que ele levantou lá. Assim, evidencia-se. Olha como essas palavras são importantes. Evidencia-se, constata-se, nota-se, percebe-se, infere-se. São palavras aí muito comuns para a sua conclusão e que você não vai errar se colocar. Assim, evidencia-se que a emoção de sentir-se livre deve ser ressignificada. Afim de... Olha como é que esse afim está escrito separado, né? Não vamos escrever o afim junto porque isso é um erro gramatical. Aqui a gente está com o sentido de... Com o objetivo de... E se tiver esse sentido, esse afim deve ser separado, tá? Afim de, independente do seu sentido, garantir dignidade. Olha a leve solução. A liberdade que eu preciso ter em sociedade hoje, ela precisa garantir dignidade e pleno funcionamento da vida em sociedade. Olha como eu não citei nenhum agente, mas apenas dei ali uma intervenção interessante. Ou seja, eu preciso trazer para essa população vida, força, dignidade, ok? Afinal, não se é totalmente livre se não puder viver uma vida que vale a pena. E aí, muito provável que lá na introdução, ele trouxe alguma referência, alguma dedução que fala ou que relacione a vida com a liberdade e do quanto isso vale a pena. E aí, vocês podem perceber que a redação termina em um tom ainda sereno, e um tom, né, um tom festivo, um tom dizendo para quem está corrigindo que essa vida precisa ser ressignificada, de que isso é importante em escala maior, ou seja, em um nível ainda maior, de que maneira isso é importante para a vida. Então, sempre termine a redação com uma frase que demonstra essa autoria, mas que principalmente traga aí muito mais soluções para uma vida em sociedade. E aí, diante disso, você consegue fazer uma conclusão de qualidade, finalizar a sua redação e não cometer nenhum erro e fazer o que a gente chama de texto-circuito. Até a próxima!